Há de surgir Uma estrela no céu Cada vez que eu sei sorrir Há de apagar Uma estrela no céu Cada vez que eu sei chorar O contrário também Bem que pode acontecer De uma estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então De uma estrela cadente Se jogar Só pra ver a flor Do seu sorriso Se abrir A Deus fará Absurdos Contanto que a vida seja assim Assim Um altar Onde a gente celebre Tudo o que lhe consentia Há de surgir Há de surgir Uma estrela no céu Cada vez que eu sei sorrir Cada vez que eu sei sorrir Há de apagar Uma estrela no céu Cada vez que eu sei chorar O contrário também O contrário também bem pode acontecer Há de uma estrela no céu De uma estrela brilhar Deus fará Absurdos Absurdos Contanto que a vida Seja assim Seja assim 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 Do altar Onde a gente celebre Tudo o que lhe consentia Você vai ser Do altar De uma estrela brilhar Onde a gente celebre Onde a gente celebre Amém. 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 Amém.